A Escolinha Tigre do ex-jogador Pedrosa está comemorando mais um aniversário de fundação e dessa vez com novidades fora das quatro linhas. Mais uma novidade aí, quentíssima, chegando em Mossoró, especialmente na nossa escola, no Tigre. Uma parceria que nós estamos fazendo com o CFC. CFC é uma empresa que está ainda no início, mas já está com grandes proporções porque já tem alguns atletas na Europa, já tem alguns atletas em clube de nível nacional de camisa. Então é uma empresa que vem para nos fortalecer e eu sei que vem para somar e para tentar ainda aquilo que a gente já vem fazendo para que a gente possa tentar ao máximo realizar o sonho desses atletas, desses garotos que buscam tanto esse objetivo de um dia ser um jogador profissional. E hoje a gente ganha mais uma força.